Chuva provoca deslizamento de terra e prédio é evacuado no norte da ilha, na capital. Rio do Sul, no Alto Vale, revive o fantasma da enchente e já tem famílias desabrigadas por causa da chuva. Tubarão, no sul do estado, fecha comércio e suspende aulas por causa do mau tempo. Veja também, crime que chocou Santa Catarina e o Brasil, chacina de saudades no oeste catarinense completa um ano. E ainda, no esporte, Criciúma enfrenta o CSA em partida atrasada da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar, o Bande Cidade, com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite pra você. O Bande Cidade de hoje começa com a chuva, que não deu trégua em cidades catarinenses nesta quinta-feira. Aqui na capital, mais de 30 pessoas tiveram que sair de casa, depois que um barranco deslizou e comprometeu a estrutura de um prédio no norte da ilha. O deslizamento foi por volta das 7h45 da manhã, segundo os moradores. O solo encharcado, por conta da chuva constante de ontem e durante a madrugada, cedeu e veio abaixo com muita lama e algumas pedras. Faz uns 30 dias que o meu zelador limpou tudo, tirou todas as árvores pra não enraizar, porque o síndico anterior me orientou que essa manutenção tem que ser feita pra justamente não acontecer o que aconteceu. Se tivesse perigo de cair na época que ele fez a manutenção, teria caído com ele, se tivesse alguma coisa solta. Então, isso é a conclusão que a gente tira que estava tudo perfeito. E agora aconteceu esse incidente todo aqui no condomínio. Esse condomínio fica em Canajurê, no norte da ilha de Santa Catarina, e tem dois blocos. Somente o de trás foi afetado pelo deslizamento. Dos 25 apartamentos, 11 foram evacuados e 35 pessoas deixaram as casas por segurança. Acho que todo mundo foi pego de supetão aí, ninguém espera uma coisa dessa, né? O local foi isolado pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para evitar qualquer risco de novos acidentes enquanto engenheiro. E também peritos realizam uma avaliação técnica da estrutura. E aí definem se será necessário evacuar o restante da área do condomínio. Não houve movimentação nenhuma, aparentemente. Porém, o nosso perito está fazendo uma avaliação em toda essa estrutura que envolve esse bloco. Inclusive, a área principal do condomínio está interditada, né? Até dificultando acesso, se necessário for, à área deficiente físico. O acesso principal do prédio está interrompido, já que toda a terra deslizou sobre a pista. Carros ficaram presos na garagem e outros não podem entrar. O laudo, com avaliação sobre as causas e o que poderá ser feito, deve ser concluído pela Defesa Civil em 30 dias. Desde ontem, a chuva vem causando estragos em Florianópolis. Um outro deslizamento atingiu duas casas na capital. Duas famílias precisaram sair de casa. O local está interditado pela Defesa Civil. A forte chuva da noite de ontem na capital provocou também um acidente que, por pouco, não terminou em tragédia. Um carro que trafegava pela estrada geral da Barra da Lagoa, no leste da ilha, perdeu o controle e caiu no canal da Barra. Por sorte, ninguém se feriu. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira. Nesta quarta-feira, guardas municipais fizeram buscas para tentar localizar o veículo, que submergiu no canal da Barra. No momento do acidente, havia quatro pessoas no carro, entre elas uma mulher grávida de seis meses. O motorista de 32 anos de idade, que mora em São José, disse aos guardas que, devido à forte chuva, se confundiu com o trajeto da rua. O Rio do Sul avançou por um deck e caiu com o carro no canal. Populares ajudaram os quatro ocupantes a escapar sem ferimentos. Em Rio do Sul, no Alto Vale, mais de 30 famílias estão desabrigadas depois que o nível do rio subiu. A maior cidade da região convive mais uma vez com o flagelo das inundações. Com a forte chuva desta noite, Rio do Sul amanheceu com várias ruas e casas alagadas. O Ribeirão Canoas transbordou e a região da ponte da Chimbica teve que ser interditada. Os motoristas precisaram buscar rotas alternativas. Muitos moradores do Canoas já providenciaram a mudança e começaram o dia tirando os móveis de casa. No Parque Rariobos e Arredores também está tudo alagado, assim como no bairro Taboão, onde o campo do Esporte Clube Ouro Verde já foi tomado pela água. No bairro Bela Aliança, a situação é dramática. Nesta manhã, o que se viu na Coab foi uma correria, porque muita gente esperou amanhecer para sair de casa e fazer a mudança, e não deu mais tempo. Os moradores passaram então a retirar o que conseguiam, assim, dentro da água mesmo. Outros foram de canoa. Alguns ainda esperam uma solução. Está tudo amontoado, mas já ergui o que eu podia, passei a noite em claro. Nós estamos aí atrás de um caminhão e não conseguimos. Acordando amanhecer, eu já estava aqui. A gente está tirando todos os móveis com carretina. Estamos se virando nos 30. Quatro abrigos foram abertos em Rio do Sul nesta quarta-feira para receber as famílias. Dois aqui no bairro Bela Aliança, um no Santa Rita e um no Progresso. E as primeiras famílias já estão chegando, se acomodando aqui como podem. A gente vê a família Kretmar já bem organizada aqui. Chama atenção essa organização, esse preparo deles. Já trouxeram todas as coisas aqui dentro de caixas. Já estão se acomodando aqui, então, para ficarem bem confortáveis nesse período difícil. A gente está dentro das duas horas da manhã, já aqui no abrigo. A gente trouxe as coisas maiores, na verdade. E agora eu estou indo buscar as coisas menores. Como o índice de chuva está batendo lá fora, que nem os outros. E a tendência é aumentar, elevar os rios aí. Então a gente está buscando tudo, fazendo uma limpa realmente dentro de casa para não perder nada. A dona Maria de Lourdes, que tem dificuldade para caminhar, já está bem acomodada aqui. Sair de casa a cada enchente já faz parte da vida dela. É difícil, né? Meu Deus, né? A gente anda já só quase de cama e agora eu perdi meu marido faz um mês e pouco. E é complicado, né? Daí o meu filho tem que trabalhar, perde serviço a firma e mais uma vez o enchente, mais uma vez o enchente. E toda a vida vai continuar, né? No sul catarinense, Tubarão é uma das cidades mais atingidas. A grande quantidade de chuva deixou várias regiões completamente alagadas. Na cidade, o volume de chuva ultrapassou os 200 milímetros neste início de maio. Prefeitura, Defesa Civil e outras instituições estaduais e municipais decidiram fechar o comércio e outras atividades não essenciais após o meio-dia desta quarta-feira. O rio Tubarão está acima do normal e saiu do leito na área central da cidade. É possível que a gente tenha áreas da cidade com o rio transbordando. Na Madre já está acontecendo. Temos áreas de extremo risco, como Bom Pastor, São João. Até agora, pelo menos 100 pessoas estão desalojadas em Tubarão. Um ginásio foi disponibilizado pela prefeitura para atender a população atingida. Teve morador que utilizou um caiaque para sair de casa. Bombeiros fizeram resgate de famílias que ficaram ilhadas. Pontos da cidade ficaram sem energia elétrica. Houve alagamentos em localidades como São João Margem Esquerda, Sertão da Jararaca, Bom Pastor e Madre. A água invadiu e alagou escolas da rede municipal. A chuva intensa e volumosa que cai em toda Santa Catarina nas últimas horas começa a causar transtornos também no norte do estado. Em Joinville, nas últimas 24 horas, o acumulado médio de chuva chegou a 79,5 mm, com um volume maior em áreas do município, como o bairro Nova Brasília e a região central, onde o acumulado chegou a 50 mm nas últimas seis horas. Foram registradas áreas alagadas nos bairros Iririú, Aventureiro, Bom Retiro, Comasa, Jardim Iririú, Anitta Garibaldi e Aventureiro. E também a chuva, que já dura quase 48 horas no estado, provoca estragos e transtornos em outros pontos de Santa Catarina. Infelizmente, duas pessoas morreram. No sul do estado, o rio subiu depressa no município de Maracajá. Os moradores que vivem às margens deste rio já se preparam para ter que deixar suas casas a qualquer momento. Já preparei meus móveis, eu levantei tudo e estou pegando as coisas e vou para a casa da minha filha do verdinho. Eu tenho que estar preparado nessa hora. Em Braço do Norte, quatro crianças e duas professoras precisaram ser resgatadas de uma creche após a rua ficar alagada nesta terça-feira. O Corpo de Bombeiros Militar retirou todos do local com a ajuda de um caminhão da corporação. Ninguém ficou ferido. Em Pedras Grandes, ainda no sul do lado, uma ponte precisou ser interditada após o rio transbordar. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, dois homens, um de 60 e outro de 45 anos, morreram depois que o carro em que estavam caiu dentro de um rio. Segundo a Defesa Civil da região, o caso está relacionado às fortes chuvas. A cidade teve outros prejuízos também por causa dos grandes volumes de água. Em Santo Amaro da Imperatriz, região da Grande Florianópolis, um grupo de quatro trabalhadores rurais precisou ser resgatado nesta terça-feira. Eles trabalhavam na lavoura e, como a água da chuva subiu rápido, o nível do rio que corta a propriedade ficou acima do normal e cobriu a única ponte de acesso. Eles ficaram ilhados por mais de 12 horas. Ninguém se feriu. Em Grão-Pará, a chuva provocou o desabamento de parte do cemitério municipal. Imagens feitas por um morador mostram o estrago provocado pelo desabamento. O muro não aguentou a vazão da água e veio abaixo. Túmulos e capelas desabaram. Carros que estavam no local foram danificados. Equipes da Prefeitura de Grão-Pará e da Polícia Militar foram ao local para o atendimento. Não há informações sobre feridos. A Defesa Civil do Estado faz o monitoramento e auxilia no atendimento às regiões que foram atingidas pela chuva. As informações com a repórter Rita Della Piazza. O último relatório da Defesa Civil mostra que 94 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dois dias no Estado. 420 pessoas estão desalojadas e 175 desabrigadas. As regiões mais críticas são o litoral sul, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Os níveis dos rios também preocupam em todo o Estado. Mas as equipes do governo seguem mobilizadas no atendimento às ocorrências. Rita Della Piazza para o Bande Cidade. A boa notícia é que o ciclone extratropical que causou todo esse transtorno e essa chuva em Santa Catarina se afasta para o alto mar. Quem vai ocupar o lugar é uma massa de ar frio e seco que avança no sul do país. Resultado disso, o tempo melhora aqui no Estado. Detalhes agora na previsão para amanhã em todo o Estado. A madrugada e o início desta quinta-feira vão ter mais nuvens em Santa Catarina, com chuva isolada no litoral e no Vale do Itajaí. No decorrer do dia, o tempo melhora e o sol aparece em boa parte do Estado. As temperaturas vão estar amenas e entram em declínio acentuado ao longo da tarde e da noite. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Blumenau, variação entre 15 e 24. Em Lages, 6 graus de mínima e 14 de máxima. E em Criciúma, os termômetros variam entre 14 e 20 graus. Para falar mais dessa situação toda em Santa Catarina, Roberto Azevedo comigo aqui no Bande Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. O que dizer, não é, Roberto, dessa sequência de tragédias climáticas que tem ocorrido em Santa Catarina? É uma história triste, mas é uma história com quem nós temos que conviver. Vou dar só um dado. Em 1974, Tubarão foi atingida por uma enchente. 70 mil habitantes existiam na cidade. Sabe quantos tiveram que sair de casa? 60 mil. 199 pessoas morreram. E até hoje esse número é contestado por historiadores e por quem morava na cidade à época. Foi uma tragédia. No Vale do Itajaí, a partir de 1983, foi uma sequência de grandes enchentes. Cidades que não eram tão atingidas passaram a ser, como o Rio do Sul, que nós mostramos na reportagem. Mais de 49 pessoas já morreram por função da enchente. Mas o problema não é a morte. O problema é o estrago que causa e essa apreensão às pessoas. Muitas delas já dizem o seguinte, a gente tem que estar preparado. Isso mudou de governo para governo? Não. Muita coisa foi feita, mas a natureza ocupou o espaço que era dela. Agora, as medidas que são tomadas são para mitigar, diminuir os prejuízos, como mostra o governador de Santa Catarina que montou um gabinete de crise. Nós instalamos a sala de situação, reunimos toda a defesa civil estadual, acionamos os nossos coordenadores regionais de defesa civil, as outras instituições do governo do Estado que trabalham com a resposta, como o Corpo de Bombeiros, as polícias, enfim, todo o aparato estatal. Estamos em contato com os prefeitos, já colocando à disposição algum apoio e monitorando, emitindo alertas para as regiões, monitorando as precipitações pluviométricas. A chuva daqui para as próximas horas e com planos de resposta já em execução, devo suspender as minhas agendas que eu tinha para quinta-feira, sexta-feira, sábado e até domingo, para a gente poder estar acompanhando em alguns municípios de perto, contactando com os prefeitos, voando algumas áreas, para a gente poder estar tomando decisões importantes para salvaguardar patrimônios e a vida dos catarinenses. Quando for ao Alto Vale, o governador vai ouvir grandes reclamações sobre a barragem do Tito Poranga, que gerou até celeumas nas redes sociais lá na região. Mas não é só isso, não é só a solidariedade, tem que levar o apoio material. E é isso que os moradores de Santa Catarina esperam. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Logo mais depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, vamos aos destaques do Jornal da Bande desta quarta-feira. Super quarta de aumento dos juros contra a inflação. No Brasil, alta de um ponto percentual eleva a Selic para 12,75%. Nos Estados Unidos, aumento de meio ponto é o maior em 22 anos. PSB desfilia vereador de São Paulo depois de fala racista. Ele vai ser investigado pela Corregedoria da Câmara e pela Polícia. Com o preço das passagens aéreas nas alturas, voar de jatinho pode sair mais barato. Quase 45 milhões de reais. Camisa histórica de Maradona é arrematada por valor recorde. Esses destaques e muito mais daqui a pouquinho, 7h20. Te espero. O crime que chocou Santa Catarina e o país completou um ano nesta quinta-feira, nesta quarta-feira, perdão. A morte de três bebês e duas professoras em uma creche de saudades no oeste do Estado. Até agora, um ano depois, o autor do crime não foi julgado. Três bebês, duas professoras, cinco vidas que terminaram de forma brutal pelas mãos de um jovem que, na época, tinha 18 anos de idade. As cinco vítimas estavam nesta creche da cidade de saudades, no oeste catarinense. Na manhã de 4 de maio de 2021, Fabiano, que permai então com 18 anos, invadiu a unidade escolar armado com uma espécie de espada. Ele matou os três bebês, todos com menos de dois anos de vida. Além disso, assassinou as professoras Kelly Adriani, Anisevski, de 30 anos e Myrla Renner, de 20 anos. Antes de matar mais gente, ele foi contido por vizinhos que ouviram os gritos de socorro. Um ano após a chacina, o autor do crime, Fabiano, que permai, segue preso em um hospital psiquiátrico. Ele ainda não foi julgado pelos assassinatos e pelas tentativas de homicídio. A justiça aguarda um laudo sobre a sanidade mental do jovem para saber se ele vai ou não à júri popular. O processo corre em sigilo no Fórum da Comarca de Pinhalzinho. Os três laudos já foram feitos. O primeiro, em setembro de 2021, indicou que Fabiano tinha capacidade de entender o caráter criminoso do fato. Um segundo documento, feito a pedido da defesa do réu, mostrou que Fabiano teria esquizofrenia paranóide, o que afetaria a capacidade dele no momento do crime. Um terceiro laudo atestou que Fabiano tem esquizofrenia do tipo indiferenciada, mas que era imputável à época do crime. Agora, o processo aguarda um julgamento de um recurso da defesa do réu. Fabiano foi denunciado por cinco homicídios qualificados e 14 tentativas de homicídio. Na época, ele falou com o delegado responsável pelo caso sobre os motivos para cometer a chacina. Ele queria matar o máximo possível de pessoas. Ele agiu com esse objetivo e ele estava com pressa. Ele agiu consciente do que fez. O tempo todo, ele planejou a ação. Já há vários meses, desde o ano passado, ele vinha planejando. Então, foi um crime premeditado. Enquanto uma decisão não é tomada, as famílias das cinco vítimas aguardam por justiça. Uma operação da Polícia Federal combateu fraudes na concessão do auxílio emergencial em Santa Catarina. Seis mandados foram cumpridos. Seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Florianópolis foram cumpridos nas cidades de São João Batista e Tijucas, na região metropolitana da capital. As investigações apontaram que os criminosos, com dados de terceiros inocentes, abriram contas bancárias e desviaram valores de beneficiários do auxílio emergencial com o uso de boletos bancários fraudulentos. A ação foi uma etapa da Operação Fraude Emergencial, deflagrada há mais de dez meses para apurar os desvios no auxílio emergencial em Santa Catarina. Os investigados podem responder por furto qualificado e a associação criminosa. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 83 quilos de maconha e prendeu uma pessoa. Foi na BR-101, em Barra Velha, litoral norte do estado. A droga estava escondida em um compartimento oculto embaixo do carpete de um carro com placas de Itajaí abordado na BR-101 pelos policiais rodoviários federais. O motorista, de 23 anos de idade, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele confessou para os policiais que seria pago para levar a droga do Mato Grosso do Sul para o litoral de Santa Catarina. O jovem foi levado para a Delegacia de Polícia de Itajaí. E a Operação Horus, da Polícia Militar, prendeu duas pessoas e apreendeu maconha e skank em Dioniso Serqueira, extremo oeste catarinense. As duas apreensões ocorreram no terminal rodoviário da cidade. Os policiais acondaram um ônibus de Foz do Rio de Janeiro e ia para Porto Alegre. Um cão farejador sinalizou para a existência de drogas em uma mochila. Os policiais descobriram 3 quilos de maconha e prenderam o dono da mochila, de 40 anos, que tentou fugir. Um cão farejador, depois, outro ônibus de Foz do Iguaçu foi abordado. E o cão farejador ajudou a polícia a localizar 10 quilos de skank, droga conhecida como super maconha. O entorpecente estava na bagagem de uma mulher de 20 anos, que confessou que receberia 5 mil reais para entregar a droga em Chapecó. O homem e a mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e levados para a delegacia. Em Jaraguá do Sul, no norte catarinense, a polícia civil prendeu em flagrante um homem por armazenar material pornográfico infantil. A investigação começou nos Estados Unidos e o mandado de busca e apreensão foi cumprido pela polícia civil na delegacia especializada. A perícia da polícia científica constatou a existência de material pornográfico infantil no celular do suspeito. Outros aparelhos eletrônicos do investigado também foram apreendidos. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia de Jaraguá do Sul. Falar da Série B do Campeonato Brasileiro, hoje tem Criciúma em campo. Duelo diante do CSA é atrasado da primeira rodada da competição. Confira no esporte de hoje. Que a Série B é um campeonato difícil e nivelado não é novidade para ninguém. E o Criciúma tem sido prova disso. Nas primeiras quatro partidas foram dois empates, uma vitória e uma derrota. Olha, nós já tínhamos consciência da dificuldade da Série B, né? Independentemente dos adversários, a gente sabe que o nível é muito equilibrado da Série B. O adversário do Tigre é o CSA do técnico Mozart, que não inspirou confiança até aqui. No Alagoano, o azulão caiu para o rival CRB nas semifinais. E na Série B, ocupa a 15ª posição com os mesmos cinco pontos do Criciúma. No time titular, Cláudio Tenkat tem desfalques, principalmente no setor de ataque. Os três centroavantes do Tigre, Lohan, Thiago Marques e Caio Dantas, estão fora da partida. E a tendência é de repetição com Thiago Alagoano na posição. Sempre você precisa de jogadoras e homem-gol principalmente, né? Então nós sabemos que quando se contrata centroavante, você pensa logo em qual situação. Gols, né? Fato é que os carvoeiros têm a oportunidade de vencer a primeira fora de casa e engrenar de vez na Série B. O jogo é no Rei Pelé, em Maceió, às 9 horas da noite desta quarta-feira. O assunto agora é a economia. A alta generalizada dos preços tem feito cada vez mais famílias partirem para a procura dos descontos. E a tecnologia pode ser uma arma importante para aliviar o bolso. Confira agora com a repórter Graziane Biali. Está difícil ir ao supermercado e comprar tudo o que precisa e pagar um preço justo, né? Aí quando você vê preços assim, dá vontade de comprar mesmo. Essa padaria fica no centro da capital e oferece produtos que estão com prazo de validade perto de vencer, por valor e super em conta. Alguns chegam a custar 70% a menos do que nos supermercados. Claro, são aqueles alimentos para consumo imediato. Já leva para o trabalho, por exemplo, e o pessoal ali já acaba consumindo em um, dois dias. Então, questão de validade já não é um problema, pelo menos para o nosso dia a dia, né? Olha esse queijo. Aqui, três unidades custam 15 reais, enquanto o preço em outros mercados varia entre 10 a 12. Assim como presuntos, iogurtes, carnes e tantas outras opções. E quando a gente não tem essa opção de comprar mais barato, a pesquisa de preço é uma boa olhada. Quando ela pode ser feita por um aplicativo na palma da mão, melhor ainda, né? A ferramenta surgiu em Florianópolis e mostra que é possível comprar o mesmo produto por preços bem menores. A gente percebeu que há vários intermediários entre o produtor e o consumidor. Então, o que a gente faz é com tecnologia bypassar toda essa cadeia para que a gente pegue essa diferença de preço que fica no meio do caminho e entregar para o nosso consumidor. É um tipo de supermercado online. Você escolhe o produto, confere o valor no aplicativo e ele mesmo já mostra o preço nos mercados mais próximos. Produtos de mercearia, bebidas, kit churrasco. Aí você escolhe, compra pelo menor preço da sua região sem sair de casa. Rodrigo já está aqui no aplicativo fazendo as compras, aproveitando o teu horário de intervalo. É prático assim, Rodrigo? Super, super prático, rápido, muito bom. Aí você faz a compra e você recebe em qualquer ambiente que você escolha. Você vai dar o endereço e eles vão entregar para você. Perfeito, é isso que acontece. Baixei o aplicativo, ativei o sininho das promoções até nas redes sociais, venho ali, já olho, já boto aí os dados do meu cartão de crédito, já compro. Dentro de poucas horas está chegando aonde eu coloco o endereço. Com o preço que estão os produtos em supermercados, encontrar alternativas salva o bolso no fim do mês. E é isso, o Bande Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Mais Santa Catarina você confere amanhã, meio-dia e meia no Jogo Aberto SC e meio-dia e cinquenta no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.